A crise financeira na Santa Casa de Barretos começa a interferir no atendimento. No início da tarde desta quinta-feira, o pronto-socorro infantil do hospital fechou as portas. Segundo um dos diretores do hospital, o motivo é que os pediatras querem aumento de salário. Outro diretor, o superintendente da Santa Casa, Luiz Carlos Diniz Buque, revelou, no entanto, que o motivo era a falta de pagamento. As mães chegavam com as crianças por volta da uma hora da tarde e ficavam surpresas com a notícia. A informação na porta do PS Infantil era clara, pediatra só a partir das 19 horas. Ou seja, só nesse primeiro dia, durante seis horas, não houve atendimento no PS Infantil. Essa mãe foi orientada a procurar uma unidade básica de saúde. E como era de outra cidade, a própria Santa Casa providenciou o transporte para ela e seu filho até um postinho da cidade. Aconteceu que, um tem médico no momento, mas foi todo mundo muito atencioso com a gente. Arrumaram numa arilha, consulta para o bebê, como para as outras crianças. E agora eu estou aguardando a ambulância para levar, porque não tem médico mesmo. A gente está aqui desde há uma hora. Foi uma surpresa para você chegar aqui e não ter médico? Foi sim, entendeu? Porque nunca aconteceu isso. Sempre vim, sempre trouxe o menino e nunca aconteceu, né? Então, para a gente foi uma surpresa não ter médico, né? Essa outra mãe ficou preocupada porque o seu bebê passou mal à noite. Ela nem quis gravar entrevista. Mas a avó da criança, também preocupada com a situação, falou a reportagem. Ah, ela teve aqui, a criança passou mal à noite, né? Com dores. Ela teve aqui agora e disse que não tem pediatra, que só às sete horas da noite. Se causa houver um imprevisto para que está com a dorzinha, então que é só à noite mesmo que tem médico aqui. Pediatra nenhum tem. E com relação à saúde da criança, o que eles falaram? Ah, disseram que ela está com dorzinha, que é para dar um medicamento nela e se não melhorar, vou estar aqui às sete horas da noite. Mas essa orientação não foi feita por um médico? Não, foi dada aqui por um enfermeiro. Durante a tarde de quinta-feira, a todo momento, chegavam mães com seus filhos que davam com as portas fechadas. Não, 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 não